Aí tinha o pastor orando, eu falei, vou orar, dali na cadeia, eu não tive escolha dentro da cadeia, ou eu era crente, ou na minha concepção, eu ia morrer, eu ia apanhar, ia acontecer alguma coisa comigo, Deus me fez sentir falta da minha casa, da minha esposa, da minha família, Deus fez eu ser crente de verdade, mas não é ser crente de verdade, é no ambiente onde só tem pessoas leves, é ser crente de verdade no ambiente onde só tem pessoas carregadas, que falam de prostituição, que falam de drogas, que falam de mulher, que falam de tudo aquilo que apraz a carne do homem, que satisfaz, e ali eu falei, meu Deus, eu preciso ser crente aqui, meu Senhor, dali a primeira coisa que me veio na mente, Senhor, se eu me arrepender no Teus pés, meu Senhor, no Teu altar, Tu me tirar daqui, Senhor, eu vou viver uma vida nova em santidade, vou tentar, vou me esforçar pra ser o melhor esposo, o melhor pai, o melhor crente, o homem de Deus, que o Senhor puder fazer na minha vida, aí fui transferido, nisso que eu fui transferido, tipo, eu não falei nada, só falei que eu era evangélico, aí todo mundo na igreja, todo mundo lá na igreja, não, desculpa, todo mundo lá na cadeia começaram a me chamar de pastor, você é pastor? Você é pastor? Falei, sou, você é pregador? Falei, eu tô me esforçando pra ser o homem de Deus, rapaz, até que o pastor que me conheceu, que tava lá, aquele que era responsável pelos cultos, eu não fiquei na cela dos evangélicos, não, fiquei na cela dos brabos mesmo, aí o pastor falou assim, meu filho, eu quero te dar uma oportunidade que Deus colocou no meu coração pra você trazer uma palavra hoje, meu filho, meu Deus, eu acho que eu nunca preguei tanto de uma forma que eu, particularmente eu, sentisse tanto a presença de Deus como nesse dia, porque eu pregava, mas pregava por pregar, cheio de pecado, todo errado, a igreja virava cambalhota e eu não sentia nada, mas esse dia, esse dia foi com você, esse dia foi o dia que o Espírito Santo preencheu a minha alma, preencheu um vazio que eu queria há muito tempo, mas não conseguia, e nesse dia que eu preguei, rapaz, eu tô sentindo Deus aqui, faltava Jesus tirar aquilo que, aquilo que você, que te engrandecia, né, aquela soberba, aquilo que preenchia e impedia o Espírito Santo de entrar na cela. Exatamente, ali eu preguei sem vaidade, até porque eu tava com o cabelo careca, tive que cortar cabelo careca, as roupas, não podia, eu fui preso todo bem vestido, com a calça de jeans bonita, um tênis bom, uma blusa boa, blusa, cordão, é, quando eu fui pra cadeia, perdeu tudo, 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 lá, quando eu cheguei, eu tive uma oportunidade de pregar, só que antes de eu ter essa oportunidade, os presos que estavam lá, a primeira coisa que eles me perguntaram foi isso aqui, ô irmão, tudo bem, tinha presos lá numa educação, mas numa educação, que Deus me deu um banho de, de você olhar pra alguém apenas pela aparência, Deus ali me fez aprender a olhar pras pessoas pela essência que a pessoa tem. Eu sei que tinha gente ali dentro da cela que cometeu coisas atrócitas, coisas ruins, coisas terríveis, eu conheci pessoas que picotavam outras pessoas. eles falaram pra mim, eu conheci pessoas que tinham, que tinham não, que tem até hoje um respeito, eu profetizo que tinha porque eu consegui ganhar eles pra Jesus, eu não posso falar o nome aqui por ética e tal, por ética. eu ganhei um rapaz pra Jesus que esse rapaz, ele era matador de uma comunidade muito grande no Rio de Janeiro, muito grande, e ele estava cometendo algumas situações que ele falou assim, tão tramando aqui dentro pra morrer. Nesse dia que ele tava comentando com os rapazes que estavam dentro da cela, Deus me deu uma visão com ele, uma visão dele sendo transferido por tudo que é mais sagrado. pergunta a ela, quando eu abro a boca em que o Espírito Santo quer me usar pra entregar alguma revelação, alguma coisa do tipo, se não for Deus eu não vou falar nada pra te emocionar, se não for Deus eu prefiro nem abrir a boca. E nesse dia Deus me deu uma visão nitidamente de uma chave e uma cela sendo aberta e ele passando pela cela. na verdade eu tive um sonho de madrugada, mas foi um sonho tão real que eu contei pra ele, quando eu contei pra ele, ele falou assim, pastor, é verdade mesmo, eles estão querendo me matar aqui dentro, Deus dentro dessa visão, ele já tava ali, acho que 12 dias, nessa casa de custódia em que eu estava pra você ser transferido, no mínimo você tem que ficar ali duas semanas, no dia em que Deus me usou pra falar com ele, no dia seguinte chamaram o nome dele, fulano, vai ser transferido agora, e nessa leva, quem tava pra ser transferido junto com ele? Eu. Você também? Também, aí fui levado junto com ele na leva, cara ele chorava. Meu Deus. Mas ele chorava como criança, ele falava, pastor, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu sei que a minha mão tá toda suja de sangue, de coisas que eu fiz, que eu cometi, mas eu quero esse Jesus. Meu Deus. Sabe ali, o semblante mudou. Sabe aquele semblante que você olha uma pessoa assim, ruim, com sede de sangue, de maldade, o semblante ficou leve, a aparência ficou leve. Aí depois desse fato que aconteceu, eu briguei, onde eu tive essa oportunidade, onde Deus assim, rapaz, teve um dos presos que falou assim, já veio vários pastores aqui, eu já fui preso mais de não sei quantas vezes, e essa agora eu vou pegar sete anos de prisão. Eu nunca senti o que eu senti agora, já vieram vários pastores, mas o que eu senti hoje, eu não senti em lugar nenhum, eu tô com vontade de chorar. Ele começou a chorar. Glória a Deus. Aí ele foi lá na frente, se ajoelhou não só ele, como outros. Um dos rapazes que estavam presos junto comigo, ele é de Cabo Frio. Minha esposa foi pregar ontem, foi ontem? Foi ontem ou anteontem, amor? Minha esposa foi pregar anteontem, ele entrou em contato perguntando, pastor, quando o senhor for pregar, eu for em alguma igreja, eu posso ter a sua igreja? Eu falei, agora, minha esposa vai pregar numa igreja, você quer vir? Mandei a localização, foi ele a esposa. Chegou lá, chorou, Deus falou com ele, foi tocado. Ele mesmo contou o testemunho pra ela do que aconteceu, que Deus fez coisas grandes, lindas e maravilhosas lá. Ali, Deus começou a trabalhar dentro do meu interior, a enxergar as pessoas de outra forma, a ver a essência das pessoas, o valor das pessoas. Ali, Deus, ele trabalhou no meu coração, porque ali Deus, ele fez eu entender que pra alguém me amar, só basta eu ser o Wagner, o servo de Deus de verdade. Eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ter casa, eu não preciso ter carro, não preciso ter nada disso. Eu fui amado, bem amparado e bem respeitado, sabe com o quê? Com a presença de Deus na minha vida, com a humildade de Deus na minha vida, com quebrantamento, com reconhecimento de Deus na minha vida. Aí, a partir desse momento, que eu fiquei preso, aí comecei a trabalhar junto com o pastor lá dentro, começamos a evangelizar, pregar, evangelizar. Num belo dia, teve um culto, que foi o primeiro culto dos irmãos da igreja, da parte que fica os presos na parte da igreja lá, que é a parte evangélica. Quando eu saí do culto, e a palavra do varão foi, no culto, Deus pode fazer muitas coisas. Ele disse assim, Lucas capítulo 13, verso 10, que fala sobre o texto da mulher encurvada, que num dia de culto, a mulher foi liberta. Quando acabou o culto, que eu entro na cela, só que o que acontece? Nesse dia, a cela onde eu estava, era de frente para a cela, por exemplo, a cela da igreja era de frente, e a minha cela era a que eu ficava para ver a cela da igreja de frente. Quando eu voltei, levaram todos os presos da minha cela para a cela da igreja, porque eles estavam fazendo a varredura para ver se encontrava droga, essas coisas, dentro da prisão. Quando eu saí, depois de 20 minutos, vai o policial penal, dá na porta da prisão e grita o meu nome. Vá gritar, tal, 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 alvará de soltura. Eita, Deus! E eles falam assim logo de uma vez? Varão! Só que assim, não é que eu estava feliz com a situação, não é que eu estava feliz com o ambiente, não é que eu estava feliz de estar ali, mas eu estava feliz porque Deus estava me transformando internamente, porque eu estava feliz por estar vivendo aquele momento que Deus me proporcionou a viver. A gente te levou para tratar você ali dentro, né? Exato, para tratar de mim, sabe? E aí, tipo, eu estava muito preocupado no começo quando eu entrei, eu fiquei 12, 13 dias preso e eu estava muito preocupado. Será que eu vou sair logo? Será que eu não vou sair? Eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu quero sair. Depois, aquela vontade, aquilo sumiu do nada, eu esqueci e comecei a viver ali dentro com um propósito de adorar a Deus, de ganhar almas, de não, sabe, me engrandecer. Aquilo ali foi um tratamento de Deus na minha vida. E quando eu saí dali, rapaz, teve uma festa, uma festa. O que que acontece? Deus foi tão categórico, tão fiel, nem falei isso para minha esposa ainda. Teve um menino que ele estava com um valor de mil reais, só que não pode ter mil reais. Quando passa a parte da barredura, o dinheiro, no máximo que pode ter é duzentos reais. Então ele fez o quê? Foi distribuindo duzentos para cada um. Você pode guardar para mim? Pode guardar aí. Foi guardando em cada um, guardando no bolso, guardei. Só que quando chamou o meu nome, quando eu cheguei na porta para sair, eu lembrei que o dinheiro estava no meu bolso. Aí eu pensei, se fosse há tempos atrás, eu ia levar o dinheiro para a mina falar nada. Mal caratismo. Aí eu lembrei que o dinheiro estava no meu bolso. Aquilo foi um teste de Deus. Aí eu botei a mão no bolso, lembrei na hora, peguei a mão no bolso, botei a mão no bolso. E eu, oh, varão aqui, seu dinheiro, você deixa comigo. Aí ele foi, caramba, eu esqueci. Muito obrigado, me agradeceu. Foi uma festa, assim, de felicidade. Porque, tipo assim, eles ficaram muito felizes pela minha vitória. Até que eu saí da cadeia, todo jogado fora, com uma bermuda maior do que eu. Todo, 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 sem maidade nenhuma. Todo feio, com cara de maluco. Que assim, cara de maluco, cabelo todo a zero, cortado. Aí fui para a casa dos meus pais, que são próximos. Que é mais perto do que na região dos lagos. Aí fui lá, troquei de roupa, liguei para minha esposa. Amor, eu quero ir para a minha casa agora. Quero estar perto da minha família. Ela, amor, você quer voltar hoje? Não quer voltar amanhã, não? Que amanhã é o quê? Eu estou indo agora. Cheguei em casa, era o quê? Era uma, quase duas horas da manhã. Quem foi me buscar? Ela, lá no ponto onde eu desci. Ela me buscou lá. Me recebeu de braços abertos. Mesmo depois de tudo que eu fiz ela passar. De toda a humilhação que eu fiz ela passar. De todo o sofrimento que eu fiz ela sofrer. É o que eu falo. Nenhuma mulher, aos meus olhos, assim, teria uma estrutura como a minha esposa teve. Por isso que eu falo que a mulher de Deus e a pastora lá de casa é ela. Porque ela me ganhou no amor. Aí entrou em um assunto onde a sabedoria dela para te instruir também. Porque quando Deus cria, ele dá a autoridade para o homem governar. E para a mulher ser auxiliadora, inclui também isso daí também. Exatamente. E estar junto também nos erros e nos acertos também. Exatamente. Quando errar, não digo apoiar os erros, né? Mas ser auxiliadora também nessa parte, né? De quando o homem precisa desse auxílio. Porque assim, os erros, tem erros que são leves. Que dá para você. Mas os erros que eu cometi foram erros pesadíssimos, atrócitos, malignos e maldosos. Então, eu louvo muito a Deus em primeiro lugar. Louvo muito a Deus pela vida da minha esposa. E hoje, eu assim, vejo muitas coisas acontecendo na minha vida. Uma dessas é estar aqui hoje. Que eu esperava, já era para ter acontecido, eu já esperava isso já. Que já era para ter sido manifesto na minha vida já há muito tempo. Sim. Só que eu nunca fui humilde o suficiente para se permitir, sabe? Então, eu louvo muito a Deus. Porque tem pessoas que vivem até numa situação mais leve do que eu vivi. De erros cometidos. E não tem a oportunidade que eu tive. E eu glorifico muito a Deus porque eu tive essa oportunidade. De ter o perdão da minha esposa, o perdão de Deus, o perdão dos meus filhos, o recomeço ministerialmente falando. Sabe, isso para mim não tem preço. É gratidão, gratidão e gratidão. Hoje você serve a Cristo sentindo a presença de Deus como você não sentia antes. As minhas saudações hoje em dia é diferente. Tudo é diferente. Tudo é diferente. As pessoas pensam, ah, mas e hoje? Será que vocês não discordam de algumas coisas? Gente, ninguém é perfeito. Sempre vai ter, né? Sempre pode ser o pastor-presidente mais cheio do Espírito Santo. Sempre. Só que hoje são coisas leves. Hoje são coisas que são conversadas. Hoje são coisas que é de forma sábia. Hoje são coisas legais. Às vezes a gente ri da gente mesmo, sabe? Então, o que eu quero deixar para cada mulher, para cada homem, para cada família, para cada casal, é que Deus restaura o homem para depois restaurar as demais coisas e a família. Por que Deus restaura o homem? Essa frase não é minha não, tá? Essa frase é dela. Por que Deus restaura o homem? Por que Deus não restaura o casamento? Deus restaura o homem para que ele, com a força, a sabedoria, a graça e a unção, a presença de Deus, restaure o seu casamento. Porque o que eu cometi e fui perdoado, não significa que foi esquecido. Hoje foi sarado, além de ter sido sarado, é dia após dia conquistando. Foi fácil? Não. Lógico que não. Mas aí o primeiro passo é você se esforçar e começar. Então, você mulher, que está sofrendo talvez com esse homem, que talvez nunca se abriu para você sobre esse processo narcisista que ele tem vivido. Tem alguns que são narcisistas porque são mesmo, mas tem outros que são narcisistas por sequelas do passado, sabe? E o que vai curar isso é o confronto em amor. E o amor em confronto. Eu quero profetizar, nessa hora, que a tua casa é uma bênção. A tua família é uma bênção. Você é uma bênção. E nenhum dos planos do adversário será sucesso. Deus está pondo um ponto final sobre essa circunstância que você está vivendo. Onde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. Em nome de Jesus. Deus é meu Deus. Amém. Deus é meu Deus.